Olha bem essa imagem, esse vídeo é uma prévia do próximo vídeo que nós vamos gravar, eu e o olho de peroba, o que nós temos de igual, semelhança, qual a semelhança entre mim e o olho de peroba, aguardem, vocês vão ver, vão curtir pra caramba, de Neckini e o olho de peroba, um beijo, um abraço pra todo mundo aí, valeu!